7 horas e 58 minutos e agora tem informação policial chegando. Outra tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo no povoado Pedra Branquinha, em Maruim. Atenção, é informação que chega um homem foi atingido com disparos de arma de fogo e foi encaminhado ao hospital. Agora vejam só, de acordo com os parentes da vítima, o que aconteceu foi o seguinte. A vítima foi cobrar uma dívida de um frango. Irritado com essa cobrança, o suspeito acabou efetuando os disparos e logo depois fugiu por um matagal. Meu Deus do céu, você tira a vida de uma pessoa no final das contas por causa de um frango. Tá faltando humanidade, tá faltando respeito. Quanto vale a vida de um ser humano? Meu Deus do céu, a gente tem que pedir mais segurança pública, mais policiamento ostensivo para realmente impedir esse tipo de violência.